Em fevereiro do ano passado, foi transferido para uma igreja como líder. Percebi que nenhum aspecto do trabalho na igreja era eficiente. E pensei, os líderes que arranjaram que eu viesse a igreja devem me valorizar e acreditam que posso reverter o trabalho. Então, devo fazê-lo bem e mostrar-lhes que acertaram ao me escolher. Em seguida, visitei os grupos na igreja para ver os trabalhos e resolver os problemas dos irmãos em seus deveres. Havia irmãos num estado ruim, então os ajudei com carinho. Quando descobria pessoas inaptas, eu discutia com minha parceira e a substituía conforme os princípios. Passado algum tempo, o trabalho da igreja melhorou. Eu estava muito feliz. E pensei, parece que consigo fazer trabalho prático. Devo continuar e obter melhores resultados para que meus irmãos vejam que tenho capacidade e que sou um bom líder. Um dia, analisando um trabalho, percebi que a eficácia do trabalho de rega tinha diminuído e vários recém-chegados não vinham às reuniões. Pensei, A eficácia dos outros trabalhos melhorou, mas a do trabalho de rega diminuiu. Não podemos permitir que a rega afete os resultados gerais, ou todos dirão que sou um líder incapaz, afetando minha imagem no coração deles. Então, procurei a equipe de rega e descobri que a líder de grupo, a irmã Wu, não considerava as dificuldades dos recém-convertidos ao arranjar as reuniões. Ela arranjava reuniões para alguns quando precisavam trabalhar, impossibilitando-lhes de participar. E alguns deles tinham dificuldades e se sentiam negativos. Isso me deixou irritado. Pensei, eu disse para ela que devemos considerar a situação dos recém-convertidos ao arranjarmos reuniões. Por que ela não pode dominar o conceito e usá-lo bem? Ela não tem calibre para regar os recém-convertidos. Os resultados ruins estão vinculados a ela. Não posso permitir que ela impacte o trabalho de toda a igreja. Ela deve ser dispensada. Dispensá-la só por causa disso não foi precipitado? Sim, há princípios para dispensar pessoas. Não devem ser dispensadas por um erro. Exatamente. Ela tinha alguma dificuldade que causava os problemas do dever dela? Na época, eu não investiguei. Tudo o que pensava era, se eu não dispensá-la, os resultados não melhoram. Isso impedirá o trabalho da igreja. E meus superiores e irmãos pensarão que não consigo fazer o trabalho nem resolver problemas reais. Não posso permitir que questione minha competência. Assim, depois da reunião, eu falei da dispensa da irmã Wu com minha parceira e com os diáconos. O diácono disse, A irmã Wu era eficiente na regra de recém-convertidos. É possível que esteja num estado ruim e que tenha sido apressada ao treinar os recém-convertidos. Devemos investigar a situação dela, comungar e ajudá-la. Se ela não mudar, após um tempo, poderemos dispensá-la. Sim, que conselho apropriado. Certo. Foi sim. Mas na época, só pensei que meu status e reputação poderiam ser prejudicados. Eu pensei, a irmã Wu já rega recém-convertidos há um tempo. Eu também já a lembrei disso antes. Acho que ela não aceita ajuda nem lembretes. Se não a dispensarmos a tempo e o trabalho for impactado, vão me responsabilizar. Portanto, preciso fazer que concordem comigo e dispensem a irmã Wu. Então, eu disse irritado, a irmã Wu não é eficiente em seu dever, o que prova que ela é incompetente e não é apta para cumpri-lo. Se ficarem com ela e os resultados não melhorarem, quem assumirá a responsabilidade? Podem ajudá-la, mas não comigo. Quando viram minha atitude, minha parceira e os diáconos não disseram nada. Soube depois que a irmã Wu ficou negativa após ser substituída. Ela achava que regara bem muitos recém-convertidos no passado. Estava treinando recém-convertidos novos na fé, porque havia uma falta de pessoal de rega na casa de Deus. E ela juntava vários pontos de reunião. Os problemas ocorriam quando ela estava ocupada demais para cuidar das dificuldades deles. Então foi isso. Ela achava que não devia ser dispensada, que nós a dispensamos sem princípios e com base num comportamento momentâneo, não numa avaliação equilibrada do seu comportamento. Agir conforme nossas ideias pode prejudicar as pessoas e não convencer outras. Sim, certo. Mas quando ouvi isso, não busquei a verdade nem refleti sobre mim. E achei que a estatura dela era baixa e que ela não conhecia a si mesma. Então, não levei isso a sério. Após a dispensa da irmã Wu, escolhemos a irmã Liu como líder de grupo. Feliz, eu pensei, agora o trabalho de rega será mais eficiente. Mas depois de um tempo, vi que a capacidade da irmã Liu de trabalhar era ruim e que ela não era responsável como a irmã Wu. Ela não compreendia os estados dos recém-convertidos e não sabia resolver seus problemas. Com isso, depois de um tempo, o trabalho de rega não melhorou. Fiquei inquieto e me perguntei se a dispensa da irmã Wu tinha sido mesmo um erro. Mas a essa altura, eu decidi comungar e ajudar mais a irmã Liu para ver se era possível melhorar seus resultados. Mais recém-convertidos estavam vindo e a prioridade era treinar rapidamente mais obreiros de rega. Então, comecei a procurar candidatos. Lembrei-me da irmã Shen, que estava em isolamento e autorreflexão. Ela pregara o evangelho antes e tinha resultados, por isso quis treiná-la. Isolamento? Ela tinha problemas sérios. Certo. Ela costumava competir por fama e semeava disputas, perturbando o trabalho da igreja, por isso foi dispensada. Ela se arrependeu e mudou? Ela fez isso. Se ela não se arrependeu nem mudou, não é correto usá-la nesse papel. Certo. Na época, não investiguei. Achava que ela era amável e boa em se comunicar com pessoas. Se a treinássemos, os problemas seriam resolvidos. E meus superiores diriam que eu tinha calibre e era um bom líder. Então pedi à diaconisa de rega que se concentrasse na irmã Shen. Envergonhada, a diaconisa disse, Pensamos em arranjar as coisas desse jeito, mas vimos que a irmã Shen não tinha autoconhecimento após ser dispensada. Ao pregar o evangelho, competia por fama e semeava inveja e disputas, o que impediu que outros cumprissem seus deveres. Se a treinarmos agora, ela não praticará mais perversidade? Sim. Rega é uma das tarefas mais importantes na igreja. Os que são treinados para ela devem ter boa humanidade. Há princípios a seguir, certo? O que ela disse me angustiou. Eu pensei, A irmã Shen é amável e tem calibre. Treiná-la para regar os recém-convertidos tornará o trabalho mais efetivo. Se decidirmos não treiná-la agora porque ela parece carecer de arrependimento, meus líderes não verão minha capacidade de trabalhar. Isso não é bom. Devo convencê-la a fazer o que eu quero. Não posso ceder. Então, disse a diaconisa de rega, É a hora de seguir regra cegamente? Os princípios dizem que aqueles que transgrediram devem ter chance de se arrepender. A irmã Shen tem calibre. Para regar recém-convertidos, podemos treiná-la. Devemos acompanhá-la de perto e não permitir perturbações. A irmã Shen tem calibre e aprende rápido. Ter outra regadora hábil resolverá problemas para a igreja. Chame-a e traga-a para a reunião. Quando a diaconisa viu a minha teimosia, ela não disse mais nada. Você a chamou mesmo contrariando os princípios? Sim. Chamei. Em seguida, me concentrei em cultivar a irmã Shen para que regasse recém-convertidos. Depois de uns dias, a diaconisa de rega relatou que a irmã Shen não investigava as confusões dos recém-convertidos e comungava de modo geral. E ainda comungava conforme as próprias ideias. O que levou dois recém-convertidos a se opor e parar de crer. Ah, que pena. Se as pessoas erradas são escolhidas, isso pode prejudicar e arruinar as pessoas. Verdade. Sim. Na época, isso me inquietou. O que estava acontecendo? Com o calibre da irmã Shen, ela não deveria estar fazendo isso. Mais tarde, quando falei com a irmã Shen, percebi que ela era superficialmente proativa. Ela não tinha entendimento das transgressões. E quando ocorreu um problema em sua rega, ela não aprendeu as lições. Estava entorpecida. Só então tive alguma consciência de que talvez me apressei demais ao cultivá-la e que ela deveria continuar a refletir. Sim. Mas pensando bem, a irmã Shen tinha calibre e tinha sido líder. Então, se eu a ajudasse mais, ela seria capaz de reverter a situação. Tudo o que eu devia fazer era treiná-la e melhorar os resultados, e meus líderes me aprovariam. Enquanto esperava bons resultados, numa manhã, minha parceira me disse, os irmãos disseram que você não cumpre o dever conforme os princípios. Você insistiu em arranjar a irmã Shen, que estava em isolamento para o trabalho. Durante esse tempo, a irmã Shen tinha tido problemas, regando os recém-convertidos, mas ela não refletiu nem demonstrou autoconsciência. em vista da conduta dela, ela é inadequada para ser cultivada e recomendam que ela continue em isolamento. Quando minha parceira disse isso, meu coração parou. É o fim. Isso não é um simples feedback. É uma denúncia formal por eu não agir de acordo com os princípios. Creio em Deus há tantos anos e nunca me denunciaram. O que os meus irmãos pensarão de mim? Na época, fiquei envergonhado. Peguei meu copo e tomei alguns goles de água, tentando me acalmar. Meu coração estava agitado como um mar tempestuoso. Se meus líderes souberem do conteúdo da carta, dirão que não cumpro meu dever conforme os princípios e que perturbo o trabalho da igreja. Eles me dispensarão por isso? Minha mente estava em tumulto. No fim, caí na minha cadeira como uma bola murcha. Quando minha parceira viu meu estado, ela disse, ser monitorados por nossos irmãos é útil para nós. É algo que vem de Deus. Exatamente. Prometi aceitar de Deus com minha boca, mas não acalmei minha mente. Não conseguia comer nem dormir. Pensar em como a carta expunha meu comportamento, perfurava meu coração. Caí de joelhos e orei a Deus. Deus, sei que tens boas intenções ao permitir isso comigo. Guia-me a entender a Tua vontade e a aprender lições com isso. Mais tarde, ao refletir, li as palavras de Deus. Oh. Um anticristo sempre tem os seus próprios objetivos e intenções. Sempre estão agindo de acordo com o seu próprio plano e a sua atitude em relação aos arranjos e trabalho da casa de Deus é Você pode ter mil planos, mas eu tenho uma regra. Tudo isso é determinado pela natureza do anticristo. Um anticristo pode mudar a sua mentalidade e agir de acordo com os princípios da verdade? Isso seria absolutamente impossível. Independentemente do dever que desempenhe, ele sempre se atém ao mesmo princípio. Ele deve colher algum benefício. O tipo de trabalho que os anticristos mais gostam é quando não há custo para eles, quando não precisam sofrer nem pagar qualquer preço e quando há um benefício para o seu status e reputação. Em suma, não importa o que estejam fazendo, os anticristos consideram primeiro os próprios interesses e só agem depois de pensarem em tudo. Não obedecem verdadeira, nem sincera, nem absolutamente à verdade sem fazer concessões, mas o fazem seletiva e condicionalmente. Que condição é esta? É que seu status e reputação devem ser protegidos e não devem sofrer qualquer perda. Só quando essa condição é satisfeita é que eles decidem e escolhem o que fazer. Isto é, os anticristos levam em alta consideração como tratar os princípios da verdade, as comissões de Deus e o trabalho da casa de Deus. Ou como lidar com algo com que são confrontados. Eles não consideram como cumprir a vontade de Deus, como não prejudicar os interesses da casa de Deus, como satisfazer a Deus ou como beneficiar os irmãos e irmãs. Essas não são as coisas que eles consideram. O que os anticristos consideram? Se seu status e sua reputação serão afetados e se seu prestígio diminuirá? Se fazer algo de acordo com os princípios da verdade beneficiasse o trabalho da igreja e trouxesse benefícios para os irmãos e irmãs, mas causasse dano à sua reputação e levasse muitas pessoas a perceber sua estatura verdadeira e a saber que tipo de natureza e essência eles têm, eles definitivamente não agiriam de acordo com os princípios da verdade. Se fazer algum trabalho prático fará com que mais pessoas os tenham em alta estima, os venerem e admirem e capacitem suas palavras a ter autoridade e a fazer com que mais pessoas se submetam a eles, então eles escolherão fazer isso dessa forma. Caso contrário, jamais considerarão os interesses da casa de Deus ou dos irmãos e irmãs e escolherão descartar os próprios interesses. Essas são a natureza e a essência dos anticristos. Amém. Amém. A revelação na palavra de Deus me mostrou que tudo o que os anticristos fazem é proteger seu status e reputação em questões que não envolvem status e reputação. Agem segundo os princípios da verdade, mas se agir segundo os princípios, ameaça seu status e reputação. Os anticristos violarão os princípios e agirão conforme suas ideias. Preferem prejudicar os interesses da igreja e salvaguardar os seus. Certo. Refleti sobre o que fiz desde que me tornei líder e vi que era igual aos anticristos revelados pela palavra de Deus. Eu queria mostrar uma conquista rapidamente para provar que eu era competente e sabia fazer trabalho prático, para que meus superiores e irmãos vissem que me escolher como líder era certo. Assim, quando eu selecionei as pessoas, eu não busquei os princípios da verdade. Não pensei em como beneficiar o trabalho da igreja. Não ouvi os conselhos dos outros e insisti em decidir sozinho. Quando vi que a irmã Wu não arranjava reuniões para os recém-convertidos com base em suas situações, eu não investiguei as dificuldades dela, nem trabalhei com ela para encontrar a origem dos problemas e evitar que cometesse os mesmos erros. Achei que ela não produzia resultados em seu dever, o que prejudicaria o meu status. Então, a rotulei e excluí, e quis dispensá-la. Afim de proteger meu status, ignorei os princípios e o conselho dos obreiros e removi a irmã Wu à força. Eu estava ciente de que muitos recém-convertidos tinham se juntado à igreja na época e que havia dificuldades no trabalho de rega. Havia coisas que ela não arranjou corretamente, mas teve boas razões. Ainda assim, eu não tive amor nem paciência com ela. Eu sabia que ela tinha dificuldades, mas não comunguei para ajudá-la. Simplesmente a dispensei. Agi como um assassino de sangue frio. Eu fui desumano. Fazer coisas sem princípios por status e fama prejudica não só os irmãos, como impede o trabalho da casa de Deus. Sim. Depois de dispensá-la, a nova irmã não conseguiu fazer o trabalho, o que impactou o trabalho de rega. Ainda assim, eu não soube refletir sobre mim. E continuei promovendo alguém que tinha perturbado o trabalho da igreja sob a bandeira de cultivar talento e melhorar o trabalho de rega. Tirei as coisas de contexto e disse deveríamos lhe dar chance de se arrepender. Eu lidei com a diaconisa por seguir regras, deixando-a com medo de me refutar. No fim, a irmã Shen não estava apta e prejudicou o trabalho de rega. Vi que, em nome de status e reputação, eu tomava atalhos no meu dever, ignorava princípios e os lembretes dos outros. E até após ser denunciado, o que mais me importava era como os líderes me viam. Eu não refleti sobre os meus fracassos. Protegi meu status e reputação e permiti que os interesses da igreja sofressem para proteger os meus. O que eu manifestava era o caráter de um anticristo. Certo. Eu também agia conforme minhas ideias por fama, mas achava que era só um caráter arrogante e tentei me conhecer sem cuidado. Com sua comunhão, vejo que era um caráter de anticristo. Certo. Sim. Sem a revelação das palavras de Deus, é impossível conhecer a nós mesmos. Verdade. Mais tarde, em minha busca, ali na palavra de Deus. Se alguém diz que ama e que busca a verdade, mas, em essência, o objetivo que ele busca é distinguir-se, fazer com que as pessoas o admirem, realizar os próprios interesses, e ele cumpre seu dever não para obedecer ou satisfazer a Deus, mas para alcançar prestígio. Então, sua busca é ilegítima. Assim sendo, quando se trata do trabalho da igreja, as suas ações são um obstáculo ou o ajudam a avançar? São claramente um obstáculo. Elas não o avançam. Todos que levantam a bandeira de fazer o trabalho da igreja, mas buscam seu prestígio e status pessoais, administram uma operação própria, criam seu grupinho, seu próprio reino, esse tipo de pessoa cumpre seu dever? Todo o trabalho que eles fazem interrompe, perturba e prejudica o trabalho da igreja. Qual é a consequência da sua busca por status e prestígio? Isso afeta como os escolhidos de Deus comem e bebem Sua palavra. Isso impede sua entrada na vida e na trilha certa da fé em Deus e os leva para a senda errada, o que leva os escolhidos à ruína. E o que isso faz ao trabalho da igreja? É desmantelamento, interrupção e depreciação. Amém. Amém. Depois de ler, entendi que quando buscamos status sob o pretexto de cumprir nosso dever, agimos como servos de Satanás, interrompemos o trabalho da igreja. A palavra de Deus revelou a essência das minhas ações. Deus me exaltou como líder porque Ele esperava que eu considerasse Sua vontade, regasse bem os meus irmãos, resolvesse os problemas deles na entrada da vida e promovesse pessoas aptas para fazer o trabalho da igreja, garantindo que Ele avance normalmente. Mas eu não considerei a vontade nem as exigências de Deus, nem cumpri minhas responsabilidades. Quando escolhi a pessoa, eu só considerava meus interesses. Então, deixei de apoiar os recém-convertidos e impedi o trabalho de rega, o que fez com que eles se retirassem. como eu estava cumprindo o meu dever. Eu estava interrompendo o trabalho da casa de Deus e estava cometendo o mal. Ainda assim, eu não tive consciência. Eu era egoísta e estava entorpecido. Lembrei-me dos anticristos que foram expulsos da igreja. Sempre tramavam em prol de Seu benefício. Ignoravam os princípios da verdade para manter Seu status. Cumpriam Seus deveres arbitrariamente. Perturbavam o trabalho da casa de Deus. E por Seus atos perversos, foram odiados e expulsos por Deus. Não havia diferença entre o que eu fazia e os atos desses anticristos. Quando reconheci isso, suei frio e orei a Deus. Deus, fui negligente em meu dever. Busquei fama, status e segui a senda errada. Deus, quero me arrepender. Diante de Ti, guia-me. Por meio de reflexão e busca, percebi que para sermos eficientes, devemos ter as intenções certas, concentrar-nos em buscar a verdade. Só então receberemos a orientação de Deus e melhoraremos nossos resultados. Certo. Lembrei-me de uma passagem. Deus Todo-Poderoso diz Quando as pessoas aceitam uma comissão de Deus, elas devem primeiro entender a vontade de Deus a fim de cumprir os seus deveres e completar as suas missões. Você deve saber que essa comissão veio de Deus. Essa é a sua vontade e você deve aceitá-la, estar atento a ela e, sobretudo, submeter-se a ela. Além disso, você deve buscar respostas para quais verdades você precisa entender, quais princípios deve obedecer e como deve praticar de modo a beneficiar os escolhidos de Deus e o trabalho da casa de Deus no cumprimento desse dever. Estes devem ser os princípios de como você deve praticar. Uma vez que entende a vontade de Deus, você não deveria perder tempo para buscar e entender as verdades para o cumprimento desse tipo de dever. E uma vez que entende essas verdades, você deve determinar os princípios e a senda para pô-las em prática. A que se referem os princípios? Especificamente, os princípios se referem às coisas que devem ser seguidas para alcançar os padrões e efeitos da prática da verdade. Para praticar a verdade, as pessoas devem ter um entendimento dos princípios. O princípio é a coisa mais crucial e mais fundamental. Uma vez que você tenha dominado os princípios básicos do cumprimento do seu dever, isso é a prova de que você dominou os padrões exigidos para o cumprimento desse dever. E ter dominado os princípios é equivalente a ser capaz de colocar a verdade em prática. Então, sobre que base é construída essa capacidade de praticar a verdade? Sobre a compreensão da vontade de Deus e o entendimento da verdade. Será que estar meramente consciente do que Deus exige conta como entendimento da verdade? Não. Então, que padrão é exigido para que conte como entendimento da verdade? Você deve entender o significado e o valor do cumprimento do seu dever. Entender essas duas coisas é entender a verdade do cumprimento do seu dever. Além disso, uma vez que entender a verdade, você deve entender os princípios do cumprimento do seu dever e acenda para a prática. Se for capaz de entender e aplicar os princípios para o cumprimento desse dever e também conseguir exercer sabedoria quando necessário, você terá a garantia de ser eficaz no cumprimento desse dever. E quando entender os princípios e fizer as coisas de acordo com os princípios, isso contará como prática da verdade. Se não for manchado por ideias humanas e for executado em obediência absoluta às exigências de Deus e de acordo com os arranjos de trabalho da casa de Deus e estiver em total conformidade com as palavras de Deus, então o seu desempenho do seu dever estará totalmente à altura dos padrões. E mesmo que haja alguma discrepância entre a sua eficácia e o que Deus exige, isso ainda contará como cumprir as exigências de Deus. Se o desempenho do seu dever estiver totalmente de acordo com os princípios e você o tiver cumprido com devoção, se você investiu todo o seu esforço nele, então o desempenho do seu dever estará totalmente de acordo com a vontade de Deus. E você terá cumprido o dever de uma criatura de Deus com todo o seu coração, toda a sua mente e toda a sua força, que é o efeito alcançado pela prática da verdade. Amém. Amém. As palavras são lindas. Explicam a senda de buscar a verdade com tanta clareza. Sim. Sim. Quando apliquei a palavra de Deus, percebi que dediquei pouco esforço aos princípios da verdade em meu dever e estava longe de cumpri-lo à altura do padrão. Certo. Essa é a nossa maior deficiência. As palavras de Deus são claras. Para aceitarmos a comissão de Deus, devemos buscar Sua vontade e os princípios do nosso dever em que devemos entrar, entender a verdade e obedecer a Deus e seguir os princípios da verdade em nosso dever. Ao cumpri-lo, devemos considerar os interesses da igreja, examinar-nos com frequência e não tramar por ganho pessoal. Isso reduz a adulteração das nossas ideias e erros que cometemos. Sim. Pensei em como eu agia com base em minhas ambições e desejos. Mal buscava os princípios da verdade. E até quando conhecia, eu não obedecia. Ao escolher o pessoal de rega, as qualidades necessárias são comungar a verdade claramente, ter paciência e ser responsável. A irmã Wu era responsável em seu dever e amorosa com os recém-convertidos. Não importavam as dificuldades que tivessem, ela conseguia comungar ativamente. entendia princípios para regar recém-convertidos. No passado, ela fora eficiente em seu dever e ela cometia erros agora devido a algumas dificuldades que não conseguia resolver. Nessa situação, deveríamos ajudar por amor ou tratar e repreender, mas não dispensá-la. Certo. E quando vi que a irmã Shen era entusiasmada por fora, eu imaginei que ela era capaz de ser cultivada, mas agora vejo que isso ia contra os princípios. Sim. Pessoas que perturbam o trabalho da casa de Deus não devem ser cultivadas. Certo. Certo. O desejo da irmã Shen por status era forte e ela lutou por isso no passado e perturbou o trabalho da igreja. Depois de ser dispensada, nunca demonstrou compreensão de suas transgressões. Ela tomaria a senda errada em seu dever e poderia interromper o trabalho da igreja. Tais pessoas não podem ser objetos de cultivação importante. Sim. Vi que eu não entendia os princípios de dispensar pessoas. Fiz coisas com ambição, o que interrompeu o trabalho da igreja e também prejudicou a irmã Shen. Quando percebi isso, agradeci a Deus por arranjar que meus irmãos escrevessem a carta para me expor, o que me impediu de continuar a senda maligna. Graças a Deus. Graças a Deus. A supervisão dos nossos irmãos nos protege. Sim. Isso é verdade. Mais tarde, li outra passagem. Posso lê-la? Claro. Resta passagem. Certo. Deus diz, na casa de Deus, não importa o que você faça, não é seu empreendimento próprio, é o trabalho da casa de Deus, é a sua obra. Você precisa manter esse saber e consciência e dizer, esse não é um assunto meu, estou cumprindo o meu dever e minha responsabilidade. estou fazendo o trabalho da igreja. Essa é uma tarefa que Deus me confiou e a estou fazendo por Ele. Esse é meu dever, não um assunto particular. Essa é a primeira coisa que as pessoas deveriam entender. Se tratar um dever como se fosse seu assunto pessoal e não buscar os princípios da verdade quando agir e fazê-lo conforme seus motivos, opiniões e agenda, cometerá erros. Como você deverá agir se distinguir entre o seu dever e assuntos pessoais e estiver ciente de que se trata de um dever? Busque o que Deus exige e busque princípios. É isso mesmo. Se você não conhecer a verdade e tiver uma ideia, mas ainda não clara, deverá procurar um irmão que entenda a verdade. Isso é buscar a verdade. Essa é a atitude que deveria ter em seu dever. não deveria decidir as coisas segundo o que pensa ser apropriado e dizer caso encerrado. Isso resulta em problemas. Um dever não é seu assunto pessoal. Os assuntos da casa de Deus não são assuntos pessoais de ninguém. Se relacionado ao dever, não é seu assunto privado, não é seu assunto pessoal. Diz respeito à verdade e ao princípio. Então, qual é a primeira coisa que vocês deveriam fazer? Buscar a verdade e os princípios. E se não entenderem a verdade, devem buscar os princípios. Se já entenderem a verdade, identificar os princípios será fácil. Amém. Graças a Deus. Amém. A palavra de Deus me deu uma cinta de prática. Deveres são comissões de Deus, não são assuntos pessoais. Não podemos fazê-los como queremos para satisfação pessoal. Devemos buscar os princípios da verdade conforme às exigências de Deus. Sim. Se você não entende, deve comungar mais com os outros, não importa o que pensem. Deve aceitar o escrutínio de Deus e dar o seu melhor. Uhum. Mesmo que haja erros em seu trabalho e você não alcance resultados bons, se faz as coisas diante de Deus e não para que os outros vejam, está trilhando a senda certa e Deus o abençoará. Sim. Exatamente. Mais tarde, eu me abri com meus irmãos. Expus como eu cumpria meu dever por status, minhas violações, dos princípios a usar pessoas, meu agir arbitrário para tratar e repreender os outros, o que os prejudicou. Solenemente, pedi perdão e que me monitorassem mais. Quando pratiquei desse jeito, meus irmãos não me menosprezaram. Eles me encorajaram e disseram que podíamos supervisionar uns aos outros para cumprir nossos deveres. Uhum. Graças a Deus. Graças a Deus. No passado, eu achava que era oneroso cooperar e me sentia restringido. Sempre queria tomar minhas próprias decisões. Agora entendo que cooperar com os outros e aceitar a supervisão deles nos protege e ajuda a evitar a violar os princípios. Sim. Não demorou e outra coisa aconteceu. A diaconisa ficou um tempo incapacitada de cumprir seu dever por sua família. Quando soube disso, fiquei um pouco angustiado. Pensei, cada igreja está fazendo de tudo para pregar o evangelho. Assim, a essa altura, se a diaconisa não cumprir seu dever, isso afetará o nosso trabalho. Se eu não substituí-la a tempo, nossos resultados não melhorarão. Meus superiores acharão que sou incompetente e inapto para esse trabalho. Então, discuti com minha parceira se deveríamos transferir a diaconisa e encontrar outra pessoa. Minha parceira disse, a diaconisa sempre tem sido uma obreira, responsável e capaz, cujos resultados têm sido bons. transferi-la só por causa de uma incapacidade temporária violaria os princípios. Certo. Sim. Eu estava prestes a defender a minha causa quando me lembrei de como eu tinha substituído a irmã Wu. Eu estava agindo para proteger meu status. Minha parceira me lembrou de cumprir meu dever conforme os princípios. quase cometi outro erro. Uhum. Ao agradecer a Deus no meu coração, disse a minha parceira, minhas intenções estavam erradas. Estou a transferindo sem princípios por minha reputação. Ela é responsável e é uma pessoa correta. Se ela não conseguir fazer o trabalho, assumiremos a parte dela e faremos o trabalho. Vamos nos informar mais sobre a sua situação para apoiá-la. Após me ouvir, minha parceira concordou e eu me senti à vontade praticando assim. Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando cumpria meu dever, me perguntava, eu cumpri meu dever hoje conforme os princípios da verdade? Fiz as coisas com caráter corrupto em interações com as pessoas? Quando fazia algo contrário à vontade de Deus, orava para que Ele me ajudasse a mudá-lo. Quando pratiquei assim, vi as bênçãos de Deus. O trabalho da igreja melhorou um pouco e meus irmãos podiam cumprir seus deveres. Graças a Deus. Graças a Deus. Se deixarmos os motivos pessoais e cumprirmos nosso dever, seremos abençoados por Deus. Certo. Graças a Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto